Olá pessoal, vou falar aqui mais uma vez sobre a linguagem de programação Lean. Eu estou seguindo aqui esse livro Functional Programming em Lean, de David Rani Kristiansen, um livro gratuito no próprio site da linguagem Lean, então se vocês forem para lean-lang.org vocês vão achar que em primeiro lugar, esse aqui é o logo de Lean, um E e um A. Por que que esse E e A estão assim? Para quem conhece lógica sabe que esse E aqui é o símbolo de existe na lógica, lógica de primeira ordem, e o A é o símbolo de para todo, então ficou legal esse logo. Linguagem de programação em prova do teorema, então se vocês forem aqui em documentação, primeiro link é Programação Funcional em Lean. Eu já vou aqui no Hello World, eu já fiz num outro vídeo, acho que num vídeo em inglês, mas eu vou refazer aqui, deixa eu abrir aqui o Visual Studio Code, então tá aqui exatamente o programa, então tem um arquivo chamado Hello com H maiúsculo ponto Lean, então Deathman, então esse é o programa principal, ele retorna o tipo IOUnit, e o que que ele faz? ele dá um println, então IO, println, então IO input, output, entrada e saída, println, escreve na tela, então ele vai simplesmente escrever Hello World na tela. Diferente de muitas coisas que se faz em Linux, se você colocar aqui não aparece o Hello World, por quê? Porque para esse programinha aqui, eu preciso fazer isso aqui, olha, esse comando, então eu vou lá no Visual Studio Code, abro um novo terminal, ele não colou, isso, ele colou, mas colou com um símbolo estranho lá, então Lean menos menos Run Hello.Lean, então assim que a gente executa os programas em Lean, Lean menos menos Run Hello.Lean, e apareceu o Hello World, então aí, aqui ele tá falando de outro, na seção 2.1, ele mostra um outro programa, que eu não, eu posso simplesmente copiar aqui, e ele diz que o nome do programa é HelloName.Lean, então vamos lá, eu vou colocar File, New File, HelloName.Lean, eu estou supondo que esse seja o padrão de arquivos em Lean, o H e o N maiúsculos em Hello.Name, e aí eu coloco aqui o que eu copiei e colei, então novamente o nome do programa principal é Main, novamente ele retorna a YourUnit, e ele tem um Do, esse Do aqui, eu não aprendi ainda porque que é, deve ser porque tem esses let's aqui, então esse let's é como se fosse uma atribuição de valor a variável, no caso, eu tenho duas variáveis, stdin e stdout, o stdin ele vai receber alguma coisa da entrada, não, ele vai receber, ou ele vai, tá aí, o que é que, vamos lá na explicação, então aqui, nesse programa a principal ação consiste de um bloco Do, Do, este bloco contém uma sequência de statements, de, como é que a gente traduz mesmo, statements, declarações, uma sequência de declarações que podem ser, tanto variáveis locais, introduzidas usando let, e ações que são executadas, assim como o SQL pode ser pensado como uma linguagem de propósito específico para interagir com bancos de dados, a sintaxe do Do pode ser pensada como uma sublinguagem de propósito específico dentro do Lean, que é dedicada a modelar programas imperativos. As ações I.O., que são construídas com um bloco Do, são executadas, executando as declarações em ordem. Mas eu não entendi, pra que tem esse stdin e stdout aqui? Ah, entendi, é só uma facilidade de digitação, digamos, porque o núcleo mesmo aqui é, eu vou dizer, ó, a variável input vai receber o resultado desse, desse comando getLine, que tá dentro de stdin, stdin, que a gente sabe aqui, que é I.O.getStdin, então, talvez se eu colocar aqui nesse lugar, deixa eu mostrar lá no Visual Studio Code, talvez se eu colocar aqui, ó, isso aqui, nesse lugar, dê na mesma. Se bem que ele reclamou ali. E aí, ué, ele, ah, ctrl Z. Mas ok, vamos continuar, então, eu tenho o stdin e o stdout. Em stdout, eu digo, olha, vai no, stdout é standard output, no caso vai ser aqui a minha tela. Vá na saída padrão e escreva, como você gostaria de ser addressed. Eu esqueci como é que é comentário em Lean. Eu acho que é assim, não. É que é assim, não. Já esqueci. Additional conveniences. Essa coisa é tão importante, deveria estar logo no começo, né? Comentários, tipos, funções, definições, conveniências adicionais. Será que é o, aquele, o jogo da velha? Deixa eu ver se é isso. Não, não é. Então, vamos pedir ajuda aqui. Demora, né? Então, how do I comment a line in Lean? Menos, menos, certo? Então, vamos lá no Visual Studio Code. Então, veja, eu só quero ver o que é que vai acontecer com esse programa. Se eu fizer só isso aqui, olha, é interessante. Veja como é legal a interação do compilador de Lean com o Visual Studio Code. Só pelo fato de eu ter comentado a linha 6, ele já me diz, olha, você tem uma variável não usada na linha 2. Isso sim, eu tenho instalado nada além do que a extensão de Lean. Deixa eu colocar aqui, Lean. Opa, Lean. A única coisa de Lean que eu tenho instalada, não é o Lean 3. Cadê? Como é que eu filtro... Filtro... Aqui, Lean 4. É a única coisa que eu tenho instalado para Lean aqui, além do próprio Lean instalado no computador. Então, ele já disse a Lean. Então, aqui eu estou dizendo, olha, stdout é io gets stdout. E você coloca how do you like to be addressed. Então, eu vou executar o helloName.lin e aí ele só escreve, how you'd like to be addressed. Aqui, se eu fizer isso aqui, ele vai exigir que eu faça isso aqui também. Então, a linha 6 depende da linha 5 e agora ele está dizendo para mim que, olha, o input não está sendo usado, mas eu acho que ainda assim eu posso executar. How do you like to be addressed, eu posso digitar Adolfo e ele aceita, só não faz nada com a variável, o conteúdo da variável input. Ah, sim, o Lean é que está me avisando, então dentro do Lean tem um Lean que está me avisando que eu tenho uma variável não usada e eu posso dizer para ele, olha, não me avisa das variáveis não usadas. E aí, por último, ele diz aqui name. Esse aqui, ele vai avisar que o name não foi usado, mas não é um grande problema aqui, porque o que ele fez, na verdade, foi ele tirou os espaços em branco do lado direito. Acho que é isso. Do lado direito ou do lado esquerdo? Drop, drop, write, só do lado direito. Vamos ver, então, como é que ele executa. Então, no final, ele pega aquele nome, interessante que é bem parecido com o LX, em LX você colocaria assim, em Lean, sem o jogo da velha. Ele só escreve na tela, hello, e o nome que você digitar. Vou aumentar um pouco a fonte. Aí, eu coloquei vários espaços antes e depois, veja, ele não tira os espaços à esquerda, só os espaços à direita. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar isso aqui, vamos colocar isso aqui como comentário e vamos rodar novamente. Só colocar Adolfo, enter. Só colocar Adolfo, enter. Aí, a exclamação ficou depois na linha seguinte do Adolfo, porque quando eu digito Adolfo, enter, ele grava esse caractere, enter, e escreve hello Adolfo, enter. Aí, ele pula uma linha e só depois coloca a exclamação. Então, esse drop right while share is white space é somente para tirar o enter. E se eu fizesse assim? Não tem um drop left while? Não tem um drop left while? Eu posso fazer assim? Posso. Então, vários espaços, Adolfo, vários espaços e um enter, mas ele escreve só o hello Adolfo, quer dizer, ele tirou os espaços antes, tirou os espaços depois e escreveu o hello Adolfo numa linha só. Legal, legal, só que eu não preciso disso, isso aqui foi somente para eu testar, se eu entendi o que o programa estava fazendo, eu entendi e está pronto o programa. Então, esse é o helloNameLin, vou deixar o link para exatamente essa parte da página aqui, não, não é o step by step. Não, não, é aqui, é em running a program, só que é combining IO actions. Não tem um link direto para essa parte, tem? Tem, ó, aqui em cima aparece o link, então vou deixar esse link na descrição. Pronto, aos poucos eu vou vendo aqui, tentando aprender algumas coisas e compartilhando o que eu lembrar mais óbvio. A melhor coisa que você pode fazer é entrar na própria página de Lin e tentar aprender por conta própria usando esse ótimo livro que está disponível aqui para todo mundo. É isso pessoal, um grande abraço e até a próxima.